Bem-vindos ao Caligrafia DS! Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva, ative as notificações e, é claro, dá o joinha para divulgar o nosso trabalho e a gente continua ensinando você a transformar a sua letra. Hoje, vou te mostrar uma letra arredondada, uma letra separada, a letra que criamos com exclusividade para te ensinar aqui no nosso canal e também no nosso curso de caligrafia online. Conheça essa letra agora, se você não conhecia ainda. Então, pessoal, mostrando na prática, essa letra que eu criei com exclusividade para a gente trabalhar aqui com vocês no canal e também no nosso curso de caligrafia online. Só lembrando que no curso a gente ensina com todos os detalhes e, é claro, com os exercícios de treinamento para você baixar. Então, gente, vamos lá. Essa letra eu considero uma letra prática porque ela é um pouco cursiva, digamos, no fato de ser uma letra bem destacada com as iniciais, mas também é uma letra que é separada. Olha só como é que eu faço esses traços, sempre arrastando a mão com firmeza. E aqui eu movimento só a ponta dos dedos e a caneta. Então, utilize o caderno de caligrafia para te ajudar. Vai te ajudando bastante se você utilizar as delimitações aqui do caderno de caligrafia. Tá bom? Então, procura utilizar essas iniciais. Na sequência, eu já mostro o alfabeto completo. Comecei hoje inversamente aqui com os nomes, as palavras e depois eu vou colocar o alfabeto. Então, observa que quando você dá destaque para inicial, o nome em si, a letra, fica mais bonita. Ó, a letra G, faço isso e depois trago os traços bem mais alongados. Então, observa que aqui eu utilizo também aquela técnica onde eu desço o traço com mais intensidade e eu passo os traços da horizontal e os traços que sobem de forma mais, com menos intensidade. Então, sempre eu faço o traço mais forte na folha quando eu estou descendo, tá vendo? E aí, os traços que passam na horizontal e os traços que sobem eu faço com menos intensidade, com menos intensidade. Então, ó, liberdade. O L é um L simples, porém, quando ele se encaixa no meio destas letras, ele fica bem, a palavra fica bem legal. Tá vendo? Então, se você começar a praticar, pratica com calma, não precisa de pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então, vai trabalhando com tranquilidade e você vai conseguindo ver os resultados. Então, se você ainda não adquiriu o nosso curso de caligrafia online, o curso está no primeiro link na descrição deste vídeo. Com um desconto especial neste mês dos pais, um desconto de 20%. Você vai no chat, pede o desconto, o cupom é PAIS20 e você consegue o desconto especial, tá bom? Então, observa, vai colocando em prática. Eu vou mostrar aqui para você as letras maiúsculas, tá? Sempre deixando o traço que desce mais forte, tá vendo? E fazendo os outros com menos intensidade, tá vendo? O I, o J eu passo o traço em cima. O K, observa que estes aqui descem bem mais tranquilo. O M eu faço em três tempos, em quatro tempos, para ficar mais prático e mais firme. O P, o P, Q, R. Letra S, ó. Faço puxando um pouco a inclinação para cá. O V, o W, o X, Y e o Z. Então, são as maiúsculas. As minúsculas, eu vou utilizar só essa parte aqui, essa parte menor do caderno de caligrafia para você ir praticando. É claro que quando você ganhar habilidade, você já pode abandonar o caderno de caligrafia e ir praticando no seu outro caderno. E aqui a gente também tem dicas de como você criar o seu próprio caderno de caligrafia. E aí você vai traçar essas linhas para que facilite para você. P, Q, R, o S. É só ele, mesmo tamanho, mas menor. E aí, ó. V, W, X, Y e Z. Então, comece os treinamentos. Vai praticando aqui. Tenho certeza que a sua letra vai melhorar. Vai colocando o seu nome, nome de pessoas da sua família. Se inscreve no curso. Primeiro link na descrição do vídeo. Você vai transformar a sua caligrafia. Se inscreva no canal e ative as notificações e dá o joinha. Até mais.